Sejam muito bem-vindos à Tezinha Fashion e Sempre Belas de Goiânia e Goiás. No vídeo de hoje eu vou te apresentar duas modinhas, tá? Sendo que uma é no jeans e uma é na Liga Light. Ambas do mesmo proprietário, uma é moda premium e a outra é moda popular. Gente, olha, eu trouxe algumas peças aqui pra vocês, inclusive, essa daqui, gente, ó, é da Sempre Bela. Esse look que eu tô vestindo, essa calça jeans, é incrível porque ele tem aquela tecnologia do T400. Foca aqui, só pra eu mostrar aqui pra eles. Olha isso aqui, gente, olha esta peça, é aquela que encaixa no corpo, perfeita, tá? Só que nós sabemos que o carro-chefe, hoje a gente recebe muito pedido pra linha popular, são vestidos, tá? Eu vou pegar vários aqui pra vocês, vestidos e blusas de R$13 a R$15, somente R$13 e R$15, é um valor extremamente acessível, gente. Isso aqui sai muito na moda acessível, na moda popular, fresquinho, de qualidade, que é o mais importante. Gente, a Tezinha Fashion é fabricante, por isso o preço é tão especial. Eu sei que você já deve ter visto essas peças aqui, é R$19,90 no atacado. Mas é isso mesmo, viu, pessoal? Até na região da 44, a gente vê de R$19,90 no atacado. Aqui é R$13,00, gente. R$15,00 seria o preço máximo da loja para um vestido. Isso mesmo. Um vestido como esse aqui, que você pode revendê-lo a R$45,00. Aqui você paga R$15,00, Brasil. Gente, tem muitas pessoas que compram da Tezinha, que eu sei, para revender e revende no atacado. Isso é importante a gente falar para vocês. Eu vejo esses vestidinhos de R$25,00. Até num aplicativo famoso que tem aqui, a nível Brasil mesmo, tem pessoas que compram para revender lá R$25,00. Então, você está tendo agora nas suas mãos a sua melhor e maior oportunidade real, viu, pessoal? Somente R$13,00 e R$15,00 aos preços dessas peças aqui. Olha isso aqui, gente. É fresquinho, é liga light. Liga light, para quem não conhece de tecido, é aquele tecido malha fria. Sabe aquele tecido gostoso que você pega, que você dá vontade de ficar o dia todo com ele? Basicamente, é isso, viu, pessoal? Ó, nós temos uma variedade muito grande de peças. E olha que veio para cá, para a gente mostrar para vocês, algumas peças. Ela focou no online. Eu já fui lá no centro de distribuição, na fábrica dela. É bem grande aqui em Goiânia, viu? Nós já fizemos até uma gravação. Gente, ó, fresquinho, tá? Tem de manguinha, tem sem manguinha, tem para todos os estilos e gostos também. Isso aqui, gente, é uma linha que senhoras amam. Eu falo, eu falo para vocês com muita precisão. Eu tenho certeza que isso aqui é muito bom de vendas, pela quantidade de pedidos que nós recebemos desse estilo de peça. Ó, fresquinho. Tá precisando de peças básicas, dia a dia. Isso aqui entra no básico que a gente fala para vocês, né? A gente vê muito em lojas de preço único também. A gente vê muito em lojas de R$29,90. Você vê muitas peças desse estilo aqui. R$35,00 dá para você revender. E até mais, dependendo aí da sua região. Liga Light é aquele tecido fresquinho, fluido. Excelente acabamento. Ótimo para revenda. Nós temos uma variedade aqui muito grande de produtos para vocês. Dá uma olhadinha aqui. É aquilo que eu estou falando. Realmente, a gente tem uma variedade muito grande aqui na loja para vocês, tá? Isso aqui, gente, ele pode ser usado mais soltinho. E se você puxar, ele fica bem pequenininho. Então, para uma mulher magrinha dá. Para uma mulher mais fortinha dá também. As blusas de R$13,00 estão excelentes, tá, gente? Preço, assim, realmente imbatível. Honestamente, a Tezinha é uma das pioneiras que começou com o Liga Light. Conheço a Tezinha há seis anos, desde que eu comecei a divulgar aqui, viu, pessoal? E o legal é que ela tem duas lojas. Se você, de repente, revende para o público mais acessível, né? O público popular. Isso aqui é o ideal. R$13,00 aqui na fábrica. Você pode revender aí a partir de R$27,00, R$29,00, R$35,00 também. Um excelente preço aí para revenda. Ó, shorts também, viu, gente? A R$13,00, tem muita variedade aqui na loja esperando por vocês. É aquela peça fresquinha, fluida, seja para o dia a dia. Isso aqui, gente, tem gente que procura até para dormir, como pijaminha mesmo. Porque realmente é uma variedade muito boa aí para você estar revendendo. O preço da Liga Light é de R$13,15, é só esses dois valores. Agora, eu vou poder falar para vocês aqui, ó, das calças. Gente, e eu vou falar, viu? Como veste bem. Bora lá. Eu tenho aqui algumas peças para vocês, tá? A partir de R$35,00 até R$75,00, tá? Que entra na linha Premium da loja. Gente, olha que coisa mais linda isso aqui. Sério, isso aqui é um short saia. Pode comprar de olhos fechados na indicação da Poli. Porque, olha, amiga, eu estou trazendo para vocês o diferencial. O melhor. A Tezinha e a Sempre Bela são lojas boas. Mas essa daqui, gente, é a linha realmente mais diferenciada. Na linha de shorts e jeans premium que a gente trabalha, eu posso dizer para vocês que a Sempre Bela é uma das melhores que a gente divulga. Eles têm loja lá na Galeria Domani, tá? Da região da 44. Deixa eu pegar mais algumas aqui para vocês, tá? Calças que vestem impecavelmente bem. O nosso foco do vídeo de hoje, claro, foi ali a loja da Tezinha. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Porque, de repente, se vocês estão precisando de jeans com qualidade, você vai encontrar aqui na loja. E antes de divulgação, claro que eu estou fazendo uma divulgação para vocês, mas eu também compro com o cliente, tá? Eu tenho várias peças aqui dessa loja, porque é realmente muito diferenciado. Eles enviam para todo o Brasil, transportadoras, correios, excursões, aéreo. Do jeito que ficar bom para você, cliente. Grade completa, viu, pessoal? Quem estiver precisando de jeans, essa loja é maravilhosa. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um link de WhatsApp para vocês no primeiro comentário e na descrição. É só você clicar que você vai ser direcionado para a equipe de vendas. Você vai ficar apaixonado. É coisa boa, de qualidade, com custo-benefício excelente para a revenda. Está procurando a modinha popular? A nossa Tezinha Fashion vai arrasar aí com vocês. Liga lá e te vende como água. Eu brinco que realmente é como água. Ninguém, gente, quando passa perto, que pega nesse tecido, não fica sem levar para casa, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não sega em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá eu te entrego conteúdo em primeira mão. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa as notificações do canal para você também receber tudo em primeira mão. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.